Eu nunca fui um exímio jogador de futebol, mas o professor Jefferson descobriu minha bocação inata para a liderança. Ele dizia que eu tinha uma visão estratégica e isso ganhava jogo. Claro, para cada um ele tinha um elogio e eu me senti orgulhoso da visão estratégica que possuía. O professor Jefferson conseguiu com a diretora a liberação da quadra nos horários em que não tinha aula e nos sinais de semana. Claro que tudo dentro da maior organização. Quem iria participar precisava dar o nome e a presença de penetras era extremamente proibida, com a ameaça de perdermos os direitos adquiridos. Também tínhamos a incumbência de exilarmos pelo patrimônio da escola. Sentimos-nos especiais por causa dessa confiança. Nós não éramos alunos comuns. Nosso time passou a ser um novo grupo de amigos. Quando terminava o treino, mesmo quando, fora do horário das aulas de educação física, ficávamos conversando. Mas aí fomos descobrindo as especialidades de cada um. Tínhamos um bom potencial para a malandragem. Nas aulas, eu não era dos mais comportados e nem dos mais assíduos. Na verdade, o que eu conseguia fazer na escola estava feito. Não conseguia estudar em casa. Eu sabia que estava bebendo. E mesmo assim, não conseguia fazer mais. Nunca mais aprontei nenhum professor, pelo contrário. Certo dia, duas meninas estavam impossíveis. De fato, atrapalhando a aula. A professora já havia lhe chamado a atenção mais de uma vez. Sem resultados. Em nome da amizade com o professor Jefferson, que nem sequer sabia do respeito que ele lhe debutava, pedi licença para a professora e dei uns breguem nas meninas. Tentei não falar gírias. Gente, nós estamos aqui para aprender e a professora está no esforço danado. Essa bagunça é uma falta de consideração com a professora e com a turma. Os direitos de um termina onde começa o dos outros. Fui aplaudido pelos demais colegas. Ganhei inimizade das duas e a professora me agradeceu na saída. Ganhei minha semana. Senti como se estivesse uns 3 centímetros mais alto. Até da gozação da turma, gostei. Tá com a moral, hein? Só que agora eu não poderia mais fazer bagunça. Num sábado à tarde, depois de um jogo, a que o professor Jefferson veio assistir, sem ele, fomos a um barzinho tomar cerveja. O Teco estava com um cinquentão, que ganhará não sei de quem, e resolveu patrocinar. Faz um tempão que eu não bebia, nem pulmapa. Bem, nem tanto tempo. A última vez tinha sido na festa da Carol. Depois de uns copos, nos alteramos e logo descolamos um baseado para acompanhar. Sujeira geral. No final, tínhamos bebido mais que o dinheiro conseguia pagar. Encrenca na certa. O dono do bar chamou uns caras que jogavam sinuca para ajudá-lo à correria, pois geral. Levamos uns saponões e o pior é que a minha camiseta do time ficou para trás. Logo a camiseta do uniforme. Que pisada na bola. No domingo, voltei ao bar, que não estava aberto. Então, na segunda, bem cedo, eu estava lá. O dono me olhou com uma cara de bravo e disse que iria me denunciar à polícia e também à escola. Eu dou um jeito de pagar o prejuízo. Trabalho para você. Diz quanto foi que eu vou encontrar uma forma de pagar. E, por favor, debulga minha camiseta do time. Se não, vou ser muito prejudicado. Com isso, o dono do bar soube qual era o meu ponto fraco. Quando a escola abriu, lá estava ele, conversando com a direção. Pronto. Estava tudo perrado. Estava bom demais para a severidade. E o professor Jefferson? O que paria conosco? Que a quadra estaria com piscata. Era o combinado. Fiquei tão desolado que pulei o muro e voltei para casa. Entrei no quarto e dormi. Perto do meio-dia, alguém insistia em bater palmas na frente de casa. Tentei não ouvir. E como minha mãe deveria ter saído, tive de atender. Quase tive um treco. Era o professor Jefferson, que estava em uma linda moto azul. Dessas grandes, altas, não consegui olhá-lo. Então ele me disse. Olhe para mim. Tive de encarar. Posso entrar? Que vergonha. Sem falar mais nada, sentamos no belo sopá da sala. Que era coberto com uma manta para despassar o estado deplorável do pobre. Por favor, dê-me um copo d'água. Então peguei logo dois. Um para mim, outro para ele. Sabia que precisaria de água. Busquei e sentei sem falar nada. Eu de um lado e o professor Jefferson do outro. Pediu-me que ele contasse tudo. Que não queria perder a confiança em mim. Comecei a falar desde o jogo. Senti que minha única chance era ser absolutamente verdadeiro. Por isso, me esmerei em não me esquecer de nenhum detalhe. Contei-lhe até como chegamos à escola naquele sábado. Das brincadeiras que fizemos, uns com os outros e de tudo mais. É o seguinte, professor. Quando o treino terminou, vamos comprar um picado. O Teco tinha cinquentão. Ele se entusiasmou e disse que a gente merecia. Então ia pegar uma rodada. Foi ontem. A gente aceitou. Aí fomos batendo um lero. O tempo foi passando até a hora de pagar a conta. Aí deu bode. Bebemos mais do que o dinheiro dava. O dono do bar disse que não tinha problema. Pegou o cinquentão. Só que daí ele chamou uns caras que estavam jogando sinuca no bar. Os caras vieram quentes com os tacos. Nós abrimos. A minha camiseta do time ficou para trás. Eu fui lá domingo. E hoje cedo para recuperar a camiseta. Mas não teve acordo. Estou muito chateado com tudo isso. Estou com vergonha mesmo. É isso, professor. Naquele momento, chegou minha mãe. Entrou assustada e cumprimentou o professor Jefferson. Apenas com uma cena de cabeça. O professor levantou, estendeu-lhe a mão e se apresentou. Sou o professor Jefferson. Estou aqui conversando com seu filho. Minha mãe ficou ainda mais surpresa. Ele disse que tínhamos um assunto importante a tratar e que ela não se preocupasse conosco. Que poderia nos deixar a sós. Quando ela saiu, ele quis saber como era minha vida antes da escola. Como era minha família. Meus amigos. E das coisas que mais marcaram. Mas isso num clima amistoso. E deixando-me então à muita vontade. Aos poucos fui me soltando. Creio que confiei nele. E também porque não tinha nada a perder. É o seguinte, professor. Por minha vida inteira, morei nessa casa. Que é uma zona. Minha mãe é complicada e meu pai sumiu. Os dois fugiram grávidos de mim quando minha mãe era casada com outro homem. Ela tem mais três filhos com quem não tenho contato. Do meu pai eu não sei nada. Nada mesmo. Minha mãe já me bateu muito. Muitas vezes sem motivo. Depois eu comecei a bater nela. Aí ela me respeita mais. Agora ela só grita. Meu pai era um bêbado que vivia brigando e nunca brincou comigo. Até o dia que ele sumiu. Aqui em casa nunca conversamos sobre nada. Eu acho minha mãe uma bagabunda. Depois que meu pai saiu de casa, ela bebe correndo atrás de homem. Não é tão fácil ter uma mãe bescate, professor? O professor falou da minha fama de mal e perguntou se era verdade. Ou não, os comentários que rolavam entre os professores. Você conhece a história do Pitbull? Claro, amigão meu. Eu estive na briga em que o mataram. Calculamos mal aquela parada. Apanhei feito burro, mas consegui fugir. Só que não sabia que o Pitbull tinha um trabuco. Fiquei sabendo que ele tinha morrido somente amanhecendo o dia. Surpreendi-me pensando que poderia ter sido eu no lugar dele. Até hoje ficou bolado com essa história. Ele era o cara mais sapo que conheci. E mesmo assim se ferrou. E com a polícia, você também já se enrolou? Pior, a polícia me flagrou com drogas. Eu passei aviãozinho na escola e nas baladas. Só que nem documentos tinha na época. E me safei da polícia porque dedurei todo mundo. Numa atitude egoísta e cobarge. Depois a turma me pegou de jeito. Lebei uma surra daquelas depois que dedurei todo mundo. Na verdade, eu nem sei como não morri. Aliás, a turma só parou de me espancar quando me deram por morto. O imprevisível foi eu não ter morrido. Fiquei um tempão hospitalizado. Eu cuidava o máximo para não palar gíria. Depois que a Leca me deu aquele esbregue, só que às vezes escapava alguma coisa. Sabe quem me visitou no hospital, professor? Quem? Ninguém. Ninguém. O professor levantou, disse que precisava ir. Você já teve três grandes chances na vida. Primeiro, quando morreu Pitbull. Poderia ter sido você. Segundo, a polícia poderia ter te mantido preso até hoje. Porque acho que ninguém teria lutado para te tirar da prisão. Terceiro, quando a turma te pegou. Três chances. Provavelmente você não terá mais tantas oportunidades. Cuide-se. Aproveite a generosidade da vida. Ah, não falo te a aula, unhã. E foi saindo. Acompanhei-o. Me dá um abraço. Pedi o professor. O quê? Não deu nem tempo. O professor me abraçou. Não lembrava de um abraço. Constrangido. Bem desajeitado. Dei o abraço. Ou melhor, recebi um abraço. Acompanhei-o.